Boa tarde Euclides da Cunha, boa tarde Brasil, boa tarde você que sintoniza o nosso site webuclides.com. Estamos aqui ao vivo, acesso da estrada aqui da Euclides da Cunha ao povoado de Paitomé e desde cedo esse fio caído aqui no chão está desse jeito aí ó, fio caído no chão está interrompendo o acesso ao povoado Paitomé. Desde sete da manhã eu recebi o vídeo aqui e até agora continua dessa forma né, um perigo, agora sim todo mundo está vendo, mas um perigo, um perigo aí né, mais tarde aí então a pessoa que circula por aqui está sem poder passar tanto de carro como de moto né, e tem um fio aqui que ele é de energia viu, olha aí, tem um fio aqui que ele é de energia, não sei se está funcionando mas um perigo aqui para os moradores, para quem não, à noite né, pode acontecer até um acidente aí a pessoa não vê né, acostumado né, andar e não ter esse fio aqui, pode sim acontecer aí um acidente grave e o pior é o seguinte, que desde manhã né, desde as sete da manhã, pode ter acontecido até antes que está esse problema aqui e ninguém resolveu. Vamos ver ali, não sei se aquele fio ele está desligado esse outro fio aqui se é de energia, vou dar uma olhada ali para ver né, segue o fio aí realmente esse fio aí ó, pode estar ligado ou não estiver ligado, você acompanhando ao vivo aqui Célia Góes, boa tarde, participando conosco, agora alguém tem que tomar providência né alguém tem que tomar providência para resolver isso daqui, o que não pode é estar acontecendo dessa forma né, esse fio fica aqui no meio da pista, desde cedo né, tem que alguém aí tomar as devidas providências a gente mostrando para você aqui ao vivo, para ver se alguém toma uma providência cabível eu não sei quem é que o responsável né, agora aqui acho que a prefeitura que tem que correr atrás porque esse fio aí está prejudicando uma via que é municipal né, acho que alguém da prefeitura tem que fazer alguma coisa para não ficar dessa forma, acredito também que deveria ter mais sinalização aqui até porque a noite pode ser muito perigoso, isso mesmo que você está ouvindo, então vamos ver se alguém vamos ver se alguém toma providência aqui e resolve essa situação, porque desde cedo as pessoas me mandando esse vídeo aqui, dessa estrada que está interrompida com fio isso é muito perigoso né, principalmente à noite né, onde as pessoas aí não enxergam bem sem sinalização adequada, isso aí pode ser muito perigoso, acesso esse aqui ó, dá acesso a nossa cidade, estamos aqui na BR-116 ali, esse acesso dá acesso aí ao povoado Paitomé então esperamos aí que alguém venha né, e tome as devidas providências, compartilha esse vídeo para ver se a gente consegue o mais rápido possível resolver essa questão então isso já faz tempo viu gente, já faz tempo aqui que está desse jeito ó esse fio, eu acho que esse fio aqui deve ser telefônico né, esse outro fio aqui é telefônico mas à noite isso aqui oferece um grande perigo, até porque as pessoas podem vir de moto aí do povoado não saber e torar direto aí e acontecer aí um grave acidente, porque ninguém está esperando né ninguém está esperando que esse fio esteja dessa forma então alguém tem o mais rápido possível resolver essa questão porque isso aqui sim pode salvar vidas né, então compartilha esse vídeo aí para a gente ver a gente resolve essa questão aí o mais rápido possível compartilha esse vídeo viu, para a gente ver, a gente consegue resolver o mais rápido possível essa questão, esse fio que ainda continua aí como você pode estar vendo continua aqui ainda, olha aí então esse fio continua desse jeito que é realmente um perigo né realmente um grande perigo, principalmente para as pessoas né que vão circular à noite durante o dia dá até para ver, mas durante a noite realmente isso daí se torna muito perigoso então compartilha o nosso vídeo para que realmente alguém tome a providência cabível viu come aí a providência cabível então eu acesso aí do bairro, bairro não né, para o guarda do Pai Tomé quem é que é aqui pertinho então olha aí você vendo aqui, rapaz vem de moto ali vamos dar uma olhada ali ó rapaz vem de moto né ele vai ter aí que pegar o outro acesso ali porque aqui realmente não dá para passar né ele vai ter que fazer, olha aí tá vendo, Leandro Ferreira a fiscalização deveria fazer esse trampo ao invés de ir atrás de bebidas o Leandro Ferreira aí olha aí, você acompanhando eu acho que deveria aqui ter uma sinalização melhor durante o dia aqui né beleza, mas a noite aí realmente vai complicar bastante e pode sim aí acontecer um acidente então gente, compartilha esse vídeo para a gente ver se a gente consegue resolver essa questão aí o mais rápido possível viu compartilhe o nosso vídeo e participe aqui conosco aqui no nosso site Web Euclides então isso daqui né como você pode estar vendo ainda continua desde as sete da manhã e ninguém veio aqui para resolver esse problema ainda né então você acompanhando ao vivo compartilha o vídeo aí gente para a gente ver se a gente resolve essa questão aqui então acesso ao povoado Paitomé continua aí desse jeito caiu aí desde de manhã aí está aí a noite é que é perigoso né a noite é perigoso porque a pessoa não vê né o cara acostumado mas pelo que eu estou vendo ali parece que soltou ali mesmo parece que ele soltou ali alguma coisa e caiu aí é filtro telefônico né filtro telefônico é vamos ver aí se resolve mas está desde de manhã aí ainda desde de manhã que está assim vamos ver né se alguém resolve aí mas está complicado aí perigoso a noite vai ser perigoso que a pessoa não vai ver né a noite realmente vai ser muito perigoso vamos ver aí valeu querido vamos ver se alguém resolve essa questão né porque a noite vai ser muito perigoso viu aí você acompanhando ao vivo né olha aí ó realmente muito perigoso né o moço ali de bike teve que se abaixar um pouco que realmente está muito complicado se passar aqui realmente então você acompanhando aqui ao vivo a gente trazendo essa informação para você aqui você vendo aqui ao vivo o rapaz tentando passar mas não vai passar né olha aí ó é tem que dar a volta acho que dá para passar por ali ó acho que dá por ali aí vai ter que dar a volta acho que ali por por de trás ali dá ó realmente na hora de alguém vir realmente resolver isso está atrapalhando e não é pouco aqui né o acesso né as pessoas aí desviando o acesso porque realmente não dá para passar aí com esse fio bora abençoado beleza bora realmente não dá para passar aí realmente está muito complicado vamos ver se alguém toma as providências as devidas providências e resolve isso né então você acompanhando aqui ao vivo pelo seu site webuclides.com as pessoas aí tem realmente que pegar esse desvio pegar esse desvio para passar né olha aí você acompanhando ao vivo aqui pelo seu site webuclides.com a biesa que tem sempre oferecimento da Agropet Casa das Rações Agroplan serviços de uso capião e georreferenciamento é na Agroplan Jackson Bike tudo para a sua bicicleta em um só lugar supermercado e comercial Macedo o supermercado da família Euclidense Casa das Tintas tintas imobiliárias e tintas automotivas é na Casa das Tintas Ney Leriado participando ligado aqui conosco diretamente de São Paulo aí você vê acompanhando tudo aqui ao vivo pelo seu site webuclides.com é você é ligado né então continua aí vamos ver se alguém realmente toma a providência Walter Freire participando conosco boa tarde Jário boa noite boa tarde né que boa noite participando aqui ligado conosco essa live tem sempre oferecimento da Farmapires somos correspondente bancário Bradesco temos na Farmapires o teste para covid-19 que só custa cem reais Farmapires Euclidza Cunha aí você acompanhando tudo ao vivo é restaurante é e lanchonete bar do Roberto Walter Freire aí tá fazendo frio rapaz aqui tá viu pouquinho não hoje tá calor e manda um oi viu manda um olhar para o que eu esqueci valeu os caras passando aí tem estourando no desvio ali tá vendo estourando no desvio bar do Roberto comida caseira em um só lugar é no bar do Roberto em Euclidza Cunha você encontra os melhores pratos em frente a praça do céu em Euclidza Cunha Bahia é você ligado não tem nada aí ao vivo então é isso aí gente estamos aqui né pra ver se alguém resolve essa questão aí porque a noite pode ser muito perigoso a noite realmente pode ser muito perigoso viu hoje não hoje até que tá hoje o tempo tão querendo chover mas não choveu né realmente aí continua desse jeito aí quem tiver Gaia não passa verdade aí não passa mesmo não mas de moto aí dá pra passar galera de moto aí tão passando aí pro dentro do mato aí ó pouco complicado né realmente quem tiver Gaia não passa não realmente tá difícil e nem sem Gaia viu e nem sem Gaia também realmente passa né olha lembrando que essa live tem sempre um oferecimento do gás do sertão seu gás tá acabando seu gás acabou em um só lugar você encontra nosso amigo Adailton no bairro Nova América gás do sertão o gás que é da revendedora ultra gás gás do sertão nosso amigo Adailton do gás é no gás do sertão essa live também tem um oferecimento sempre 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 do frigorífico boi na brasa frigorífico é boi na brasa né é frigorífico boi na brasa aí em frente ao branco do Brasil com os melhores cortes de carnes e preço baixo é isso aí gente então vamos ver aí compartilha o vídeo aí pra ver se a gente resolve essa questão aqui viu gente os internautas me ligou aí olha aí você vê acompanhando ao vivo realmente tá desse jeito aqui esse problema compartilha o vídeo aí Maria do Carmo boa tarde boa tarde participando conosco em nome sempre do Planeta Kids lá tem lanches deliciosos Planeta Kids Euclides da Cunha Bahia é sucesso total Planeta Kids em Euclides da Cunha Bahia é sucesso total lá tem deliciosos lanches lá tem o Big Ben você acompanhando aqui ao vivo é você acompanhando ao vivo você ligado aqui pelo nosso site webeclides.com é isso aí galera compartilha o nosso vídeo aí valeu